O sino badalou no campanário O hino da senhora do rosário O povo todo bonito Dança pra São Benedito Lá de Luando Luar Vem pra nos alubiar Anguara pra correr de boca em boca Não para que essa goela fica rouca Canta meu povo do povo Afogue essa mágoa no jogo Não deixe teu goma calar Ah, eu sou jongueiro pumba Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Ah, eu sou jongueiro pumba Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Oh, Dora, tira a saia do balaio Vambora festejar 13 de maio Vem que o boião tá fervendo Depois só no mês de novembro Mês de zumbi e saravá E de parar pra pensar O dia tanto 13 quanto 20 Havia que o negócio é o seguinte Um é feriado novo O outro é de todo esse povo Vamos os dois festejar Ah, eu sou jongueiro pumba Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Ah, eu sou jongueiro pumba Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar O sino badalou no campanário O hino da senhora do rosário O povo todo bonito Dança pra sombrio nidido Lá de rua do luar Vem pra nos alumiar Anguara pra correr de boca em boca Não para que essa goela Fica rouca Canta meu povo do povo Afoga essa mágoa do jombo Não deixe a bomba calar Ah, eu sou jongueiro pumba Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Ah, eu sou jongueiro pumbá Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Por dora, tira a saia do balaio Vambora festejar desde maio Vem que o boião tá fervendo Depois só um mês de novembro Desde zumbi, saravá E de parar pra pensar Por dia tanto 13 quanto 20 Havia que o negócio é o seguinte Um é feriado novo O outro é depois desse povo Vamos os dois festejar Ah, eu sou jongueiro pumbá Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Ah, eu sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Ah, eu sou jongueiro pumbá Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Ah, eu sou jongueiro pumbá Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Ah, eu sou jongueiro pumbá Sou jongueiro pumbá Põe a pumba na catunda Ninguém vai me perrengar Obrigado.